Tony Rabelo, voz de ouro do Rádio Brasileiro. Ô Tony, a gente prometeu convidado especial. E quando a gente promete convidado especial, não é convidado pequeno. Convidado sem relevância. É convidado importantíssimo, né? Ô Tim, o cara tem uma história maravilhosa. É o principal dirigente da história do Atlético. Um dos maiores da história do futebol goiano. A gente até brinca nos bastidores. É o papa dos dirigentes goianos. E nesse ano, mais uma vez, provou por que é a de São Batista. O time começa muito contestado. Contestado pela imprensa. Contestado por mim, por você, por todos nós. Jogou a toalha em alguns momentos. Naquele jogo psicológico. Não, agora esquece acesso. 45 pontos, permanência. Muita gente acreditou. E ele enganou. Muito bobinho na Série B do Campeonato Brasileiro. O atleta chegou como gigante que é. E hoje, sem dúvida alguma, um dos principais favoritos para o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. E a Band News, presidente Adson Batista, tem o orgulho de falar que é a única emissora goiana que esteve presente em todos os jogos do Atlético até o momento fora de casa. Quando a gente não mandava o Gustavo de ônibus, um conforto maravilhoso, a gente contratava um profissional na cidade, respeitando, dando dimensão do que o Atlético representa para o futebol goiano. E representa para o futebol brasileiro esse gigante que, se Deus quiser, vai voltar a Série A do Campeonato Nacional. Presidente, obrigado pela entrevista. Obrigado pela atenção sempre gigante com as feras do esporte. E a gente está junto aqui na expectativa. Em uma Série B, a gente comentava aqui antes da entrevista, antes da gente entrar aqui com o Tony direto da concentração. A Série B mais maluca, a Série B mais equilibrada que você já viu nesses anos todos de Atlético. Grande abraço. Seja bem-vindo à nossa concentração, presidente. Obrigado pelas palavras. As palavras que... É importante, né? Todos nós temos... Somos humanos, né? E quando as críticas são pesadas, quando as críticas... A gente, às vezes, acha até injusto, né? Mas o futebol, ele é mágico, né? Porque ele dá a condição de você buscar uma recuperação. Hoje é muito difícil a construção de uma equipe, sabe? Não tem jogador. Às vezes, você aposta numa característica de elenco, não dá a resposta. E isso faz o torcedor sofrer, nós sofremos. E é pra poucos, alguns momentos que a gente passa, né? Porque em alguns momentos só a gente mesmo que acredita na gente. Mas é o trabalho, né? É a questão de vocês fazerem escolhas na vida, né? Eu digo que ser dirigente não é pra qualquer um. O cara tem que ser forte, porque você vive no céu e inferno a todo momento, né? A gente tá aqui hoje, graças a Deus, né? Com essa possibilidade de brigar pra entrar no G4, porque hoje é um jogo que eu conversei com os jogadores ontem, todo mundo, né? Com o Jair. É onde o primeiro joga com o segundo, o terceiro com o quarto. É impossível todos ganharem o jogo, né? Então, vai ter esse confronto direto aí e a gente tem que tirar vantagem disso. Nós vamos encontrar um adversário muito difícil, porque o time que tá brigando pra não cair tem dois lados, né? É um lado que, às vezes, você pode explorar o desespero e, ao mesmo tempo, o time vai entrar com aquela intensidade necessária, né? Então, o Atlético tem um time com um perfil de jogadores que precisa, a todo momento, ser estimulado, né? Trabalhar o mental. Porque, às vezes, os caras desligam. Você viu o que é jogo Botafogo? Você jogou futebol, tem dia que é inexplicável. Eu falo sempre, às vezes, nove carrega dois, mas dois não carrega nove, né? Então, aquele dia lá foi uma tirissa, né? Foi um dia muito ruim. Então, a minha preocupação é só essa. Zona de conforto. Se chegar num jogo desse aqui e entrar frouxo, você vai perder o jogo. A Série B é o campeonato mais físico, é o mais competitivo, né? Então, a gente tem que entender isso, a gente tem que, humildemente, cultivar isso, porque, senão, você perde oportunidade. E agora, não tem mais chance, né? É sete jogos, amanhã é seis. E quem errar, quem empatar em casa, quem perder em casa ou não aproveitar uma boa sequência, vai ficar fora. A Série B vai ser decidida por detalhes, por dois pontos, um ponto, você pode ter certeza, vai até o fim, é muita gente brigando, foi a Série B mais difícil que nós encontramos até hoje. Pois é, e esse trio aqui, Tônio, um trio de comunicadores e um trio também de jogadores, né? O Thiago Menezes, o grande goleiro da história do setor, o Pedro Ludovico, o time dos maiores meios da história do futebol goiano e Adson Batista, um grande zagueiro, né? O Borajinho fala diferente. Você enfrentou o Adson Batista, maestro? Não lembro, não lembro se eu enfrento. Ele te deu botinada? Não, com certeza não. Ele era técnico. Não, ele era mais novo, o Tim, né? É, mas eu lembro do Adson Batista. No dia do jogo de vocês dois, você estava machucado, né, Tim? Possivelmente. É, maldoso, Adson. Ele é maldoso, possivelmente. Mas era um zagueiro mais técnico. Pergunta pra esse mito aí, fica à vontade. Com certeza. Pra mim, primeiro, é um prazer estar com o Adson, falando com ele mais uma vez. E até por essa questão da Série B mais equilibrada de todos os tempos. O que foi fundamental pra essa mudança de atitude do Atlético? Adson, no segundo turno, um primeiro turno ruim e um segundo turno espetacular, como disse o Jair Ventura até agora, né? O que foi fundamental? Foi as contratações que você fez na janela? Foi a contratação do Jair Ventura? Ou foi o seu trabalho, o trabalho de todos, realmente, que fez essa mudança de atitude do Atlético no segundo turno? Foi tudo isso. Você já respondeu. Foi tudo isso. Tudo um pouco, né? A gente passou por momentos difíceis, né? Momentos de muita dificuldade. E os jogadores também entenderam a proposta do... Principalmente do Jair, né? O Jair, os jogadores acreditam nele, né? Sabe quando os jogadores olham com respeito, com admiração? Não que eles não respeitavam os outros, mas o discurso não convenceu. Aí cada um quer fazer o que quer, nada acontece. Futebol, você sabe muito bem, futebol é coletivo. Quando o coletivo não funciona, você que foi um jogador muito técnico, fazia o time jogar, mas quando você tinha uma defesa instável, quando você tinha um ataque que não definia bem, não anda. Você precisa ter um time que funcione. Hoje nós temos um dos principais goleiros, que no começo do campeonato também não vinha num momento bom, foi até substituído em um momento. E um jogador com muita qualidade. Hoje tem clube da Série A e tal. O Ronaldo, a gente não quer nem expor isso aqui, que não é momento, mas assim, são clubes também que não pagam, sabe? Você vende, aí você fica passando dificuldade, porque o dinheiro fica na mão dos outros. Essa Série B é um bom campeonato, mas a gente está, desde janeiro, trabalhando no vermelho, que é só saindo que você guardou. E se a gente não guardasse? As pessoas falam, ah, fulano ajuda, eu quero saber quem pôs dinheiro lá e não recebeu. Quem pôs lá, que às vezes emprestou e não recebeu. Então, ninguém hoje banca futebol. Futebol é muito caro. Não tem como. Se você não tiver a mão de fé e segurar, você joga um clube na Série B, joga um clube na Série C. E a gente não quer isso. Eu não quero ver o Atlético perder todo o legado que nós fizemos. Um trem assim que é ruim, é comparação. Você não tem que comparar ninguém. Cada um tem sua forma de trabalhar, seu perfil. E o tempo é senhor da razão. O tempo mostra as coisas. Eu tenho orgulho de ter conseguido duelar com o Goiás esses quase 20 anos. A gente tem conseguido muitos títulos goianos, títulos nacionais. Então, eu quero, cada dia mais, fazer o Atlético ser reconhecido, crescer, ter uma torcida vibrante e apaixonada. Presidente, já encerrando aqui que a gente está indo para o estádio, eu acho que o grande diferencial do ser humano é a possibilidade que a gente tem, por exemplo, o cachorro não tem essa possibilidade de reconhecer o erro e a gente pedir desculpas. Eu acho que o pedir desculpas ele é fundamental na vida. E até fugindo da minha característica, nós lá na Bandilhos Goiânia, a gente tem essa característica de incentivar o futebol goiano de estar junto, de estar perto, de estar lado a lado, de estar vivendo e de ser bairrista. Acho que a gente não ganha nada com pessimismo e a gente não ganha nada com crítica exagerada. E eu fui de uma infelicidade extrema. E eu aprendi na minha vida. Com 15 anos de profissão, a gente ainda aprende e eu quero aprender muito mais. A gente não duvida de mito. Mito você não duvida nunca. Você não desvaloriza mito. Gente que tem história construída, gente que tem serviço prestado e administração em futebol, a gente não duvida de papo e não duvida de mito, que os caras vão atrás e fazem o negócio acontecer. E eu duvidei, fui extremamente pessimista em relação à equipe do Atlético e eu estou aqui publicamente aproveitando aqui esse espaço da audiência da Bandilhos, a maior audiência proporcional do rádio brasileiro, para te pedir desculpa, presidente, pelo meu pessimismo, pelas minhas críticas exageradas e falar que eu nunca fiquei tão feliz em ter queimado a minha língua como eu fiquei nessa temporada, se Deus quiser, com o acesso do Atlético. Você desculpa, presidente? Não, eu sou maior, né? Eu acho que é grandeza da sua parte, né? Acho que você também tem um talento, né? Você é um dos poucos que as pessoas gostam realmente de ouvir, porque você se reinventa, você tem capacidade de raciocínio. Assim, a única crítica construtiva que às vezes eu falo, que a gente ouve, às vezes as pessoas comentam, né? Porque vocês têm uma arma na mão que é esse microfone. É usar isso para o bem, né? Nunca pela maldade, né? E eu não vejo que você usou isso pela maldade. Eu acho que, às vezes, as pessoas têm pessoas que influenciam isso. Por exemplo, o Tim. Eu vejo a forma dele, ele tem a verdade dele, a forma dele enxergar, mas nunca foi agressivo, né? Não precisa disso. Teve um momento que, eu acho até interessante, você vestiu a camisa do Goiás, defendeu as causas do Goiás, do Vila, do Atlético. Eu acho que tem que defender todos. O futebol goiano só é importante, porque tem esses três clubes, né? Que se competem, que principalmente leva a bandeira do Estado no Brasil, você vai aí em muitos estádios que não tem clube na Série A, não tem clube na Série B, em estádios importantes, né? Então, as pessoas que estão à frente desses clubes têm realmente o seu valor. Um, às vezes, com mais ousadia, outro com menos, um enxerga de uma forma, outro enxerga de outra. Eu, particularmente, quero também, nesse contexto, é lógico que eu não vou ficar definhando aí, negra atacando o Atlético, porque eu tenho que defender o clube, né? Mas eu vou evitar também ficar, às vezes, criando polêmica desnecessária, de ficar falando de subir no muro de vizinho, né? Você tem que ter postura que daqui a pouco nivela por baixo. Aí vira uma farofa, um negócio, assim, parecendo política brasileira, né? Porque política brasileira é um mentindo, o outro mentindo, e acaba que uma mentira vira verdade. E nós temos que ter esse cuidado, né? Então, eu, particularmente, também faço minhas reflexões, e sei que o futebol, ele faz a gente cultivar todo dia a humildade. O dia que você tem soberba, meu amigo, facão vem, né? Então, eu, particularmente, procuro de ser um ser humano melhor. O que eu sou aqui? Eu sou ali bebendo um chope, eu sou ali em qualquer lugar, eu sou um cara brincalhão, eu tenho até admiração por isso, porque às vezes põe as coisas mais leves, né? Da sua parte. E acho que a gente tem que levar alegria para as pessoas. Eu tenho muita vontade de aumentar o estado do Atlético, de ver a torcida do Atlético dobrando, tem espaço para isso. Nós precisamos de ter times que dê orgulho para o Goiânio, para o Goiânio parar com esse negócio, torcer. Eu, meu time é o Atlético. Quando eu era criança, eu tinha um time no Brasil. Hoje eu quero que esse time se lasque, no bom sentido, né? Eu quero saber do Atlético, cara. E você já lascou muito esse time, inclusive lá no Rio de Janeiro. Pois é. Então, a gente precisa buscar o nosso espaço. Todos nós, né? Eu até acho que o nosso governador, que tem um perfil muito bom, né? Muito bom. Que é um homem sério, honrado, está fazendo uma gestão boa, tem possibilidade de buscar até uma presidência. Poderia tanto um Goiânio chegar a isso, ele poderia também olhar um pouco para o esporte goiano, né? Ele podia olhar também para o Serra Dourada, né? Porque o Serra Dourada, os grandes jogos, realmente merecem o Serra Dourada, né? Então, são reflexões sem agressividade. A gente vai crescendo como gente, como pessoa. E fico feliz de estar aqui com vocês hoje numa possibilidade tão grande. Hoje, pode ser um dia marcando para o Atlético. porque se o atleta ganhar o jogo, o atleta tem condição de pôr o pé no G4, porque vai ter confronto direto. Ele vai estar, né? Vencendo o jogo, ele está no G4 de forma garantida. É mais uma decisão, né? É fundamental. Ele já pensou? Você põe o pé no G4 nesse momento, Tim? Eu sempre digo, você tem que estar ali no bolo. Faltando 10 rodadas, eu sempre digo, você tem que botar gás e saber que são momentos que você não pode errar. Então, o Atlético está fazendo até agora isso. Hoje, é um jogo fundamental para isso. Muito bem. Obrigado, então, presidente Adson Batista. Obrigado, Tim. A gente está correndo agora aqui com o Gustavo Ramos. E é isso, gente. Bairrismo não é apenas uma fala, né? As palavras, elas são soltas e elas não têm sentido, elas não têm significado. Bairrismo é isso aqui. Quatro profissionais em Campinas, a maior delegação de uma rádio goiana na temporada, lado a lado com o Atlético, na concentração, no estádio e, se Deus quiser, voltando para a Goiânia com uma grande vitória. Daqui a pouquinho, o Tony, voto do Moisés Lucarelli abrindo o futebol da Band News lado a lado com o Dragão. Tamo junto, Tony. Até daqui a pouco.